Por falar em coisa boa, vamos de ginástica rítmica com a professora Iracema Alves. Estou querendo transformar você em apresentadora, Iracema. Então, teve agora o Campeonato Brasileiro aqui, né? A Aracaju sediou o Campeonato Brasileiro. Fala pra gente qual foi o resultado aqui pra Sergipe. Boa tarde. Participamos aí, nossa equipe do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, com meninas que estavam em seu primeiro ano de categoria e obtivemos resultados bastante positivos. Trouxemos aí na Copa Brasileiro de Conjuntos três medalhas de prata e no individual, com atletas classificadas na final. Então, assim, foi um resultado muito bom pro estado, né? Fomos do Nordeste a única equipe medalhista. Estamos muito felizes, porque elas ainda têm dois anos nessa mesma categoria. Então, foi muito bom. Maravilha. E quais são as expectativas agora, as próximas? A expectativa agora, né? O Clube Jardim, com apoio do Colégio Jardim, está promovendo a Copa Jardim de Ginástica Rítmica. Só se interrompendo, a gente está mostrando umas fotos aí, se você quiser comentar, inclusive, enquanto está aparecendo aí. É, isso aí foi o momento do conjunto, enquadra, né? O momento aí do pódio, da conquista, né? Meninas que trabalharam duro pra conquistar isso aí. Foram muito lindas, elogiadas pelos árbitros. E estamos, assim, em um momento de comemoração. Maravilha, sim. Você estava falando do final de semana, vai rolar a competição também? Isso, vai rolar a segunda Copa Jardim de Ginástica Rítmica. Teremos a presença de quatro estados, participando, mais de 100 atletas, com todos os níveis na competição, de nível avançado a nível inicial. Contamos aí com a presença de todos vocês, que queiram ir assistir. Será 25, 26, na quadra do Colégio Jardim, às 18 horas, no dia 25. E a partir das 8 horas da manhã, no dia 26. Maravilha, está feito aí o convite pra vocês. Última pergunta pra encerrar. Quando é que a gente vai ter uma nova campeã brasileira no nível adulto? As meninas, assim, a minha equipe são meninas de base ainda, né? Começaram comigo desde pequena. Tem aí 13 a 14 anos, 12. Então, assim, estamos trabalhando realmente para o futuro mundo termos aí campeã brasileira adulto. Maravilha, a gente fica aqui na torcida. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês. Boa sorte, sucesso.